Olá turminha, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para contar uma história. E a história de hoje é muito legal. Sabe qual é a história de hoje? Da formiga e da cigarra. Vocês estão preparados? Podemos começar? Então vamos lá. Um, dois, três. E agora minha gente, uma história eu vou contar. Uma história bem bonita, toda a gente vai gostar. Trelele, tralalá, trelele, tralalá. A história de hoje é A Cigarra e a Formiga. A cigarra e a formiga. Era verão, o sol brilhava e as flores enfeitavam os jardins. Na floresta ecoava o coaxar dos sapos, o gorjeio do sabiá, o barulhinho gostoso do riacho e o canto alegre da cigarra. Diversão aquece o coração, quem trabalha demais perde o verão. Todos podiam ouvi-la cantar e tocar sua viola para a alegria dos fãs, que faziam até coreografia para acompanhar o seu som. Ela só parava mesmo para um lanchinho com folhas verdes e suculentas. Enquanto isso, as formigas corriam de um lado para o outro, carregando grãos e folhas até maiores e pesadas do que elas. Ei, amigas, vocês vão se cansar. Para que tanto trabalhar? É verão, tempo de alegrar o coração, gritou a cigarra, tentando chamar as pobres formigas para a festa. Mas as formigas nem deram ouvidos à cigarra, exceto por uma que carregava um enorme grão. De trigo, toda desajeitada. Hum, acho que ela tem razão. Vou parar só um pouquinho de trabalhar e curtir os ventos do verão. Eu mereço, afinal, já trabalhei tanto nessa vida. Pensou ele. De repente, ouviu-se o som de trombetas. Era a rainha que se aproximava e parou sua carruagem perto da mangueira. Ao ver uma de suas formigas pulando, dançando e cantando, desceu da sua carruagem para conversar com a cigarra. Dona cigarra, quando o inverno e a neve chegarem, a senhora vai mudar de canção. Ora, pensei que minha cantiga alegrasse o trabalho de suas operárias. Então, a formiga correu para colocar o grão de trigo nas costas e voltar à fila cantando. Trabalhar aquece o coração. Larararará. Eis que tempos depois, as folhas da mangueira amarelaram. O vento soprou mais forte e os animais foram para seus abrigos. Ops, será que a rainha tinha razão? Ah, deixe para lá. Quem se importa? Eu quero mais é me divertir, pensou a cigarra. Enquanto isso, as formigas já tinham um belo estoque de alimentos no formigueiro. Estava quase tudo pronto. Faltavam apenas os últimos detalhes. Acomodar os bebês no berçário, trancar a porta de entrada do formigueiro e esperar o inverno chegar. Não demorou muito para o frio ficar cada vez mais forte. As folhas das árvores caírem e a neve cobrir todo o solo. Vou congelar aqui fora, disse a cigarra com a voz bem fraca enquanto procurava alguma coisa para comer. Olhava embaixo de folhas secas dentro dos troncos e até em ninhos abandonados, mas não encontrava nada. Conforme a fome aumentava, a situação piorava e a cigarra foi ficando cada vez mais magrinha. Depois de muito caminhar na neve, a cigarra criou coragem e resolveu se aproximar do formigueiro. Ela esticou o pescoço e espiou pela janela. Olha só, algumas estão comendo e outras trabalhando. Nossa, elas nunca param. Mas ninguém parece ter fome. Ai, ai, quem me dera ter coragem de bater a porta e pedir comida? Mesmo depois de a mim, a ter me avisado que o inverno seria tão rigoroso. Mas a fome era tanta que a cigarra não teve outra saída, a não ser bater na porta do formigueiro. Quem será a essa hora da noite? Quem viria até aqui no meio dessa ventania? Falou uma formiga. amigas, sou eu, a cigarra. As formigas abriram a porta e viram a cigarra muito fraca. Então, deram-lhe comida e cobertores. A cigarra pensou, ainda bem que eu não ouvi a rainha, que disse para eu não me divertir no verão e armazenar comida para o inverno. Afinal, quem resiste ao pedido dessa pobre cigarra? Em seguida, a rainha entrou na sala. Mas quem falou foi a cigarra. Rainha, imploro que me deixe passar o inverno no seu formigueiro. Aqui, só quem trabalha come. Então, se quiser ficar, toque sua viola e cante para nós. E a cigarra logo fez uma nova canção. Trabalhar aquece o coração. Quem trabalha mais, garante um banquetão. E essa foi a nossa história de hoje. Espero que todos vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.